Brasileiro Eu andava tão largado e sozinho Chorando nas esquinas Andando bar em bar Foi numa sexta-feira tão bonita Você tava de biquíni Que linda! Enfeitando a vitrine Flávia Minha boneca em Flávia Aquela sua boquinha Me deixava com atenção Flávia Minha boneca em Flávia Eu não tinha dinheiro Mas paguei a prestação No inverno me quentava Como você era caliente Era só por água quente Dentro do ressuscitente Leve um copo de tequila Eu quero ficar muito louco Com você Mas o tempo foi passando E ninguém notou E ninguém notou Minha boneca em Flávia Minha boneca em Flávia Eu não tinha dinheiro Mas paguei a prestação Minha boneca em Flávia 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 Oh, 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 yeah